Fala, inscritos do canal, apaixonados pelo futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, eu sou o Leno. E agora o assunto é o empate do Fluminense contra o Alianza Lima do Peru na Libertadores da América 2024. A estreia do Fluminense diante do Alianza Lima não foi boa. O Fluminense passou 45 minutos sem chutar uma bola no gol adversário. Mas no segundo tempo conseguiu empatar e conseguiu um bom resultado fora de casa. Mas como atual campeão poderia mostrar um futebol melhor. O que você acha? O Fluminense ficou devendo. Mas está aí, o debate esportivo analisando o jogo do atual campeão da Libertadores. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral, crédito ao Redação Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. A eleição não foi efetuada. E tem uma ligação muito forte com o Fluminense. O Fluminense que é o nosso primeiro tema de hoje entre esses jogos de brasileiros pelas competições sul-americanas. Repetindo então, 100 vitórias até agora na Libertadores. E a gente tem tratado aqui da diferença de manchetes. Olha aí como o Helio Comércio diz que o Alianza ganha um ponto com gosto amargo. O gosto amargo é pelo sabor da partida. É pelo roteiro da partida. Mas de qualquer forma, empatar com o Fluminense, com o campeão da Libertadores, mesmo em casa, é ganhar um ponto. E no Globo, o Fluminense arranca empate fora, mas atuação não conversa. Acho que também voltado porque foi mostrado dentro de campo mais do que pelo... E aí o meia hora, né? Para ir na sua avaliação da partida. Acho que o Fluminense sofreu muito ontem com os desfocos. A gente não pode deixar de pontuar, de mencionar isso, né? Foram muitos jogadores. O Fluminense ontem jogou com o terceiro atacante, né gente? Porque é o Cano titular, o John Kennedy é o reserva, seria o reserva imediato do Cano. E quem jogou ontem foi o Lelê. Além da ausência... A gente está vendo os times brasileiros estrearem com escalações muito modificadas, mas no caso do Fluminense não é escolha. Não, não foi uma opção. Não foi uma opção. Então o Fluminense ficou duas semanas sem jogo, né? Sim. Duas semanas para trabalhar, para treinar. A reparação do Fernando Diniz era de não ter feito uma pré-temporada como ele gostaria. Isso. Por conta da Recopa. E acho que fazia sentido mesmo, acho que influenciava bastante na disposição física do Fluminense. Mas eu tinha uma expectativa boa para essa estreia. Eu imaginei que o Sul... A Recopa e do Mundial, né? E do Mundial, é verdade. Porque o Fluminense termina a temporada de 2023 mais tarde. A ideia seria colocar o time principal no jogo de ontem. Só que, assim, na verdade ninguém foi poupado não. Foi uma questão de veto mesmo, né? Jogadores vetados na questão física, na questão clínica. Então o Fluminense teve uma atuação, no primeiro tempo, ruim. Isso aí é o lance do gol, né? Do Aliança Lima. Um contra-ataque muito rápido. Uma transição ofensiva, né? Absurda, né? E aí os jogadores do Fluminense foram batidos na questão da velocidade. Do jogador da equipe do Serra, né? Que fez o gol do time peruano. E o Fluminense com mais posse de bola. Já no primeiro tempo e sobretudo no segundo. Mas no primeiro tempo, uma dificuldade muito grande, muito grande de fazer a finalização. Tanto que passou 45 minutos sem chutar uma bola no gol do time peruano. E não só, né? Os 45 minutos iniciais, não. A primeira bola chutada foi com quase 20 minutos do segundo tempo. Apesar dos desfalques, dava pra ter uma atuação melhor. É, eu tinha essa expectativa mesmo com os desfalques. O Fluminense melhorasse o padrão de jogo do que a gente viu no Campeonato Carioca. E não foi uma melhora, não me pareceu ter essa melhora acontecer. Porque é um Fluminense que acaba se expondo porque o Aliança faz uma postura defensiva pra sair no contra-ataque. O Fluminense já teve adversários assim, enfrentou isso no ano passado. Embora a forma do Fluminense jogar é atraindo o adversário. Numa pressão, que o adversário faça a pressão alta. O Fluminense quer que isso aconteça. Não aconteceu pela postura do adversário. Mas foi um Fluminense despreparado pra fazer uma recomposição defensiva. E errando muitos passes. O problema do Fluminense quando joga com essa linha tão alta é que não pode errar o passe no início da construção. Isso não pode acontecer. E ontem a gente viu um Fluminense que errava muitos passes. 70% de posse de bola do Fluminense. Ou seja, controlava o jogo entre aspas. Porque na medida que errava esse passe, se via muito exposto. E o Fluminense, pela característica dos jogadores que tem uma dificuldade enorme em fazer a recomposição defensiva. Em chegar mais rápido do que os adversários. Pra recompor a organização defensiva do time. A gente viu como isso foi prejudicial no jogo de ontem. Então acho que o Fluminense, que esse sistema de jogo do Diniz, ainda que eu acredite que o time ainda tem muito a evoluir pra atingir o nível técnico do ano passado. Ele é muito delicado. O erro de passe não pode acontecer. Quando o Fluminense faz uma janela de contratação, onde foca em jogadores, priorizando a parte técnica, os fundamentos do passe, do domínio de bola, muito mais que a questão física dos seus jogadores. Isso também é um problema, porque os jogadores estão se lesionando. É recém no quarto mês do ano, a gente já viu esses jogadores lesionarem. É uma escolha que o Fluminense faz, apostando de novo no sistema de jogo do Fernando Diniz, que tem a ver sim com manter a posse e não errar o passe. Quando erra o passe, esse é o grande problema do Fluminense. Por que não conta com a recomposição defensiva? Então é um equilíbrio que o Diniz vai ter que encontrar no seu time, em jogadores que consigam entregar essa disposição física, essa energia, pra fazer a pressão pós-perda acontecer, pra evitar uma recomposição. Porque quando a recomposição acontece, a gente vê a dificuldade que o Fluminense tem. Lembrando que não tem mais o Nino na zaga, que era um jogador que conseguia compensar bastante, fazer esse equilíbrio ali na recomposição. Então, eu acho que a sensação, assim, eu tenho a sensação que os adversários, hoje pra eles jogarem, né, todos eles, pra eles jogarem contra o Fluminense, eles vão adotar duas formas de jogar. Ou faz que nem o Flamengo fez no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que é aquela pressão, né, da marcação alta, fazendo o Fluminense errar, de repente, criando uma situação para o Fluminense errar um passe, e aí você recupera a bola ali, já com a marcação alta. Mas isso exige demais da questão física, porque você precisa ser intenso, né, boa parte do jogo. E tomar a decisão muito rápido de fazer a troca de passes. Pois é, pois é. Então o adversário, ele precisa estar bem fisicamente. Ou então, como fez o Aliança ontem, baixando as linhas, como você disse, Jéssica. E aí, o que vai acontecer? A necessidade, vai um encontro também do que você comentou, da necessidade do Fluminense ter jogadores rápidos na recomposição. Porque essa transição ofensiva, esse contra-ataque rápido, ele vai existir. A gente viu no gol do Aliança, como jogador peruano, teve essa capacidade de conduzir a bola sem sofrer uma marcação, uma pressão. Essa pressão só foi acontecer quase que dentro da área. E o Fluminense correndo atrás dos jogadores da equipe do Aliança. Ou seja, o time do Fluminense com dificuldade de fazer essa recomposição, por causa, principalmente, da questão física. Só para lembrar, na linha de quatro do Fluminense, na defesa, você tem dois jogadores bem acima de 30 anos, né. Você tem o Marcelo e também o Felipe Melo. Então isso, de certa maneira, causa um desequilíbrio físico na hora dessa recomposição. É, ainda que tenha o retorno do Samuel Xavier ontem. E para mim é um jogador importantíssimo, justamente para equilibrar essa questão de energia em campo. Mas, e aí do meio para frente, falando da criação da jogada, já que é um Fluminense que teve 70% de posse de bola, mas não conseguiu concluir para gol. É que é um outro problema que o Fluminense está encontrando nesse ano. No Campeonato Carioca, essa questão da pressão alta dos adversários, gerava uma... Apesar de ser o cenário que o Fluminense quer, não tinha velocidade de reação para trocar passes e escapar da pressão. Que é a ideia do jogo do Fernando Diniz. Agora, ontem, jogando com essa defesa recuada do adversário, precisa aí sim ter uma troca de passes ofensiva, que seja rápida. Mais rápida. E movimentação. Ou então quebra de linha, né. Ou tem alguém para tentar jogar no individual. E aí um Renato que se lesiona ainda no primeiro tempo. Sim, sai com 28 minutos. Que seria um jogador para fazer essa dinâmica acontecer. Então, acho que aí, ofensivamente, eu acho que os desfalques fizeram mesmo muita falta. Principalmente o Cano, que faz uma movimentação também horizontal, que gera espaços. Acho que faltou isso ontem para confundir essa defesa. Não consegui ver aquele Fluminense que se agrupava em um lado do campo para fazer essa troca de passes. Para envolver o adversário, verdade. Geralmente, buscando espaço, que não é o sistema de jogo do Diniz. Esse agrupamento aconteceu em alguns momentos pela direita. Então, é um Fluminense que eu não consigo ainda ver o Fluminense do ano passado. O Fluminense campeão. Está faltando alguma coisa. Tem uma movimentação que a gente se acostumou a ver do Diniz, né. No segundo tempo, principalmente precisando empatar um jogo, ou desempatar, enfim. É o recuo do André para a zaga. Isso. Normalmente, na temporada passada, o Nino ainda estava no time. Essa dupla ficava formada por André e Nino. E o Nino tinha uma boa saída de bola. Agora, na ausência do Nino, quando ele recua o André, parece que ele tira também o... Ele fica com... não é a primeira vez que isso acontece. Ele fica sem zagueiros de ofício. Ficou o Martinelli fazendo o duplo ali. A dupla ontem foi André e Martinelli. Foi André e Martinelli. Ele faz a primeira alteração e aí ele tira o Thiago Santos. E aí a dupla fica sendo... Thiago Santos que não é zagueiro de... É volante, né. Sim. De ofício, de formação. Ele é volante, mas está sendo usado como zagueiro agora, como é o caso do Felipe Mello. Então, a dupla ficou sendo, depois, Felipe Mello e André. Só que aí o Felipe Mello tomou um cartão amarelo. Uhum. Durante o segundo tempo. E aí, o Diniz o que faz? Já imaginando a possibilidade de um segundo cartão amarelo, porque o Felipe Mello ia ter que correr atrás dos adversários, poderia cometer uma outra falta, até para evitar um gol da equipe peruana. Ele tira o Felipe Mello, faz uma mexida na equipe e aí sim, ele coloca o Martinelli. Isso já aconteceu em jogos do campeonato carioca. Ou seja, o Fluminense terminar jogos, terminar a partida, com os dois jogadores de defesa, entre aspas, os dois zagueiros, o André e também o Martinelli. Só vingando contra o Botafogo foi desse jeito. Isso aconteceu. Então, de certa maneira, é uma tendência natural hoje nesse time do Fluminense. O que eu acho que o Diniz faz isso? Por quê? Porque ele passa a ter dentro do campo jogadores, se você imaginar que os teus zagueiros são André e Martinelli, a tua qualidade de passe, ela já começa com eles. Já começa com eles. Ou seja, são jogadores... E outra coisa, dois jogadores novos, em termos de idade. Então, eles podem muito bem ajudar na construção de jogada e serem úteis também demais na hora da recomposição. Porque, por exemplo, o Felipe Melo, acabei de falar aqui, é um jogador com mais de 30 anos. Então, assim, é um jogador mais lento. O Thiago Santos é a mesma coisa. Então, de repente, esse gás novo que o Diniz, de repente, quer dar no time, pode ser com a presença desses dois jogadores mais novos. Ou seja, o André e também o Martinelli. Eu acho que a tentativa dele é quebrar, anular a primeira fase de criação. Não precisa passar pelos volantes para passar depois para os meias. Já começa com os dois ali, né? Já começa com os dois, que são volantes, mas estão na primeira linha. Eles iniciam já, eles têm a capacidade de fazer um passe mais longo, acontecer com mais qualidade e evitar o erro de passe, que é o grande problema do Fluminense. Mas aí um jogador precisa entrar em cena, que é o meio armador, que estava sendo terança na segunda parte do jogo. E é um jogador que ainda não entrou. Não. Ele ainda não conseguiu sentir a partida, sentir o clima do Fluminense. Tanto que, por exemplo, Jéssica, ele estava meio sumido. Por exemplo, a gente teve um campeonato carioca e uma recopa, em que o Teranjo não era muito, 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 não era escolhido pelo Diniz para entrar nos jogos. Ele ficou, né, assim, ele entrou num, entrou no outro, mas depois ele deu uma sumida. Diniz fazia as alterações e não colocava em campo. E ontem ele foi a primeira alteração feita pelo Diniz, mas ainda não conseguiu entrar. Aí a tentativa, quando tem essa defesa muito recuada do adversário, é apostar nos lados do campo. Entra o Douglas Costa pelo lado direito, que entra sempre querendo o jogo, mas a bola custava chegar nele, uma dificuldade para a bola chegar. E também para chegar no Lerê. Então o Fluminense não chegava no campo ofensivo em situação de finalização. Então tem uma peça no meio campo que precisa entrar e articular essas jogadas. Acho que faltou muito disso ontem. O Allianz é um time que não está bem no Campeonato Peruano. Claro que é um time extremamente tradicional, é difícil jogar fora de casa, é difícil jogar lá. Mas não tinha toda aquela qualidade para impor uma marcação que neutralizasse, de fato, a qualidade do Fluminense. A qualidade do Fluminense deveria ainda sobressair nessa partida. E eu não vi acontecer. Acho que no Carioca tinha a questão física e, de fato, ela impactava. Justamente para poder sair da marcação do adversário. Mas o Fluminense teve esse espaço de treinamento. E ainda está custando até aquela característica de jogo que a gente viu no ano passado. Cabe aí ao Diniz identificar e, às vezes, elevar um pouquinho esse nível de futebol. Fazendo alguns jogadores saírem da sua posição ou, quem sabe, ainda colocando o Martinelli e o André mais focados na criação. E se isso está faltando ao Fluminense, por que não contar com dois jogadores de muita qualidade que ele tem? Um pouquinho mais avançados no campo. Mas aí ele vai abrir mão dessa linha de defesa que ele gosta, que é bastante dinâmica. O que foi assustador foi ver o Fluminense jogar 45 minutos e chutar uma bola no gol do adversário. Pelo menos numa tentativa de um chute de média distância ou longa distância. Porque você jogar o tempo inteiro de um jogo, você tendo muito mais posse de bola, você pressionando o adversário, mas faltando a capacidade de chutar uma bola no gol, isso também me chamou muita atenção no lado negativo da atuação do Fluminense no jogo de ontem. Bom, vamos ouvir então o Fernando Diniz, o técnico-tribolor. Eu acho que a gente teve muito erro de passe, que não é coisa comum do time. A partir de aí ia ser difícil da maneira como eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação de uma linha de cinco atrás, sendo que dos cinco, quatro eram zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando eram erros na primeira fase de construção. E a gente errou muito mais do que a gente costuma errar. Eles fizeram o gol, eles ficaram ainda mais fortes, no que diz respeito a fechar os espaços. O campo também prejudica muito. O campo muito irregular, muito seco. Muitos dos passos que a gente errou também, o campo tem a ver com isso. A bola não corre. E a gente demorou um pouco para perceber isso e se adaptar mais rápido ao campo. Depois a gente, acho que no segundo tempo, teve uma postura mais agressiva. A gente foi colocando o time para frente, mas o time não ficou desorganizado. A gente tinha dificuldade ainda para penetrar, mas a gente foi ficando mais perto de empatar o jogo e empatou merecidamente. Muito bem. Está aí a análise do Fernando Diniz, levando em conta, evidentemente, todos os problemas que ele teve que enfrentar para montar o Fluminense para essa partida. Essa questão do gramado, ela não pode ser deixada de lado. Não é a qualidade do gramado. Não é se o campo está esburacado ou não. É o fato da grama estar mais seca. Porque isso, de fato, ele muda o jogo. Muda a forma do time jogar. Muda a forma do time jogar. O tamanho da grama, a altura da grama, o fato do gramado estar mais rápido. Isso, de certa maneira, eu acho que ajuda na recomposição, ajuda ao sistema defensivo. Porque, por exemplo, se a bola corre menos, se o gramado está menos molhado, você, de certa maneira, tem menos velocidade no jogo. E aí, você, para quebrar uma linha, você, para envolver uma defesa adversária fechada, você precisa ter velocidade. E se a bola não corre com velocidade, eu acho que foi até uma estratégia, assim, tem todo o direito, né, o Aliança Lima, de fazer isso. Porque, eu repito, não é gramado do tipo assim, não dava para jogar porque tinha muito buraco, porque não sei o que. Não é isso. Tem direito, tem. A gente está vendo aí a série de jogos do Fluminense sem derrota, né? Tem que pensar nesse lado também, né? Quando você tem uma série invicta, ela é aumentada por um impacto. A gente está achando aqui que, como atual campeão da Libertadores, o Fluminense poderia ter estreado um jogo de mais imposição e tal. Mas também já ponderamos aqui sobre os desfalques. Com relação ao gramado, né, a ela, o clube até pode usar, mas assim, a competição não deveria deixar, né? É, então a padronização de gramado parte do organizador do evento. Então a gente precisa... O Martim Fernandes até ontem destacou aqui que, no geral, os gramados que a gente tem visto dos adversários dos brasileiros na Libertadores são melhores do que a média que a gente encontra aqui no Brasil. Sim. Ou seja, o clube brasileiro, digamos, não tem assim muito, né? Muita propriedade para reclamar, né? Não tem, não. A nossa média de gramados é pior do que a média de gramados que a gente observa na Libertadores. Mas eu acho que essa história de usar, a gente falava antes da grama alta do Mineirão. Grama alta, sim. Acho que Moça Bonita aqui no Rio também. Não, tinha a questão... Tinha a dimensão maior. Serra Dourada, né? O Serra Dourada também. Tinha a dimensão, assim, era considerado o maior gramado do futebol brasileiro. E nada disso está fora da regra. Mas, assim, por exemplo, tamanho de gramado passou por uma patronização. Isso. Hoje tem lá o tamanho FIFA. Fluminense, mais um empate. Mas tá bom, né? Foi fora de casa. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, dá uma moral, se inscreva. Para incentivar nós a colocar mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.